Acontece nos dias 14, 15 e 16 de maio a correição ordinária nos serviços do Ministério Público de Lavras. Para dar mais detalhes desse trabalho que eu converso com o promotor de justiça, doutor Eduardo Mendes de Vigueiredo. Boa noite, doutor. Obrigada pela presença. Boa noite, Liz. Eu que agradeço a oportunidade. Explica pra gente qual é o foco central da correição ordinária e sua importância para a comunidade. O objetivo principal da correição ordinária é fazer uma verificação sobre a regularidade do serviço, do trabalho que é desenvolvido pelas promotorias de justiça de cada uma das comarcas. E há uma previsão legal de que pelo menos uma vez a cada dois anos exista essa correição ordinária. Nesse ano nós vamos estar sendo correcionados a partir do dia 14, segunda-feira que vem. E todas as cinco promotorias da comarca receberão a visita de uma equipe da corredoria do Ministério Público para então estar fazendo essa verificação da regularidade dos trabalhos aqui das promotorias. E qual é a importância desse trabalho para a comunidade? O reflexo disso? Na verdade é uma oportunidade que se dá à população de modo geral da comarca. E até agradeço aqui a oportunidade de estar fazendo essa divulgação para que aquelas pessoas que tenham qualquer tipo de reclamação, sugestão, elogio, enfim, que queira de algum modo expressar qualquer manifestação sobre o trabalho do Ministério Público na comarca, que tenha essa oportunidade então de nos dias 14, 15 e 16 se fazer presente na sede das promotorias para então estar em contato com a equipe da corredoria para tal finalidade. E como será feita essa correção ordinária? Existe um procedimento já padronizado que é uma verificação em diversos aspectos, tanto a regularidade processual, se há atraso de serviço, se há um atraso injustificado, se os processos estão sendo bem analisados, enfim, se todas as normas concernentes a nossa atividade estão sendo observadas e também com relação a aspectos sobre a atuação do promotor de justiça na sua comunidade. Então todos esses aspectos são examinados, nós temos um contato permanente aí nessas ocasiões, nós comunicamos a todas as instituições com as quais nós nos relacionamos na nossa atividade, como é o caso das polícias, é o caso do judiciário, da ordem dos advogados e da comunidade de um modo geral para que tenha oportunidade então, querendo de se dirigir então aos corredores e formularem as suas observações, reclamações, enfim, o que for de interesse então dessas pessoas. É um trabalho essencial então, doutor? Com certeza é um controle interno que existe da atividade, a corredoria não funciona apenas uma vez a cada dois anos, não se trata disso. A presença de uma equipe da corredoria na comarca é que se dá pelo menos uma vez a cada dois anos. A corredoria é uma atividade permanente, ela é sediada em Belo Horizonte, nós temos então um corredor geral que tem a sua equipe de trabalho e esta equipe então, parte dela estará conosco aqui a partir de segunda-feira. Mas a correição da atividade, ela é feita de maneira permanente. É importante que as pessoas conheçam esse tipo de trabalho, né doutor Duarte? É, com certeza, é uma atividade às vezes ignorada por grande parte da população e que tem então, nessas oportunidades, nós procuramos então fazer uma divulgação mais ampla para que as pessoas estejam cientes dessa oportunidade de querendo estar ali então, em contato com a nossa corredoria, formulando então as suas pretensões.